Calma Lá 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 Eu só lamento, tá na derrota, né? O meu sorriso te incomoda, minha presença te apavora Diz aí que me odeia, mas no fundo o meu Eu só lamento, vai dar um Eu só lamento Tá sofrendo, né? Só Só lamento Só Não vai dar um, hein? Só O Pai tá um Só Obrigado, obrigado! Obrigado! Obrigado!